Memórias Póstumas de Brás Cubas Romance de Machado de Assis Diretor de Dublagem Gustavo Lisboa Capítulo XIII Um Salto Unamos agora os pés e demos um salto por cima da escola, a enfadonha escola, onde aprendi a ler, escrever, contar, dar cacholetas, apanhá-las e ir fazer diabruras, ora nos morros, ora nas praias, onde quer que fosse propício a ociosos. Tinha amarguras esse tempo, tinha os ralhos, os castigos, as lições árduas e longas, e pouco mais, muito pouco e muito leve. Só era pesada a palmatória, e ainda assim. O palmatória, terror dos meus dias pueris, tu que foste o compéfli em Rari, com que um velho mestre, ossudo e calvo, me incutiu no cérebro o alfabeto, a prosódia, a sintaxe, e o mais que ele sabia, Benta palmatória, tão praguejada dos modernos, quem me dera ter ficado sob o teu jugo, com a minha alma em berbe, as minhas ignorâncias, e o meu espadim, aquele espadim de 1814, tão superior à espada de Napoleão. O que querias tu, afinal, meu velho mestre de primeiras letras? Lição de cor e compostura na aula, nada mais, nada menos do que quer a vida, que é a mestra das últimas letras. Com a diferença que tu, se me metias medo, nunca me meteste zanga. Vejo-te ainda agora entrar na sala, com as tuas chinelas de couro branco, capote, lenço na mão, calva à mostra, barba rapada. Vejo-te sentar, bufar, grunhir, absorver uma pitada inicial, e chamar-nos depois à lição. E fizeste isto durante vinte e três anos, calado, obscuro, pontual, metido numa casinha da rua do piolho, sem enfadar o mundo com a tua mediocridade, até que um dia deste o grande mergulho nas trevas, e ninguém te chorou, salvo um preto velho. Ninguém, nem eu, que te devo os rudimentos da escrita. Chamava-se Ludgero, o mestre. Quero escrever-lhe o nome todo nesta página. Ludgero Barata. Um nome funesto, que servia a os meninos de eterno mote a chufas. Um de nós, o Kinkas Borba, esse então era cruel com o pobre homem. Duas, três vezes por semana, havia de lhe deixar na algebeira das calças, umas largas calças de enfiar, ou na gaveta da mesa, ou ao pé do tinteiro, uma barata morta. Se ele a encontrava ainda nas horas da aula, dava um pulo, circulava os olhos chamejantes, dizia-nos os últimos nomes. Éramos cevandijas, capadóceos, malcriados, moleques. Uns tremiam. Outros rosnavam. O Kinkas Borba, porém, deixava-se estar quieto, com os olhos espetados no ar. Uma flor, o Kinkas Borba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei um menino mais gracioso, inventivo e travesso. Era a flor, e não já da escola, senão de toda a cidade. A mãe, viúva, com alguma coisa de seu, adorava o filho e trazia-o animado, asseado, enfeitado, com um vistoso pagem atrás. Um pagem que nos deixava gasear a escola e arrecaçar ninhos de pássaros, ou perseguir lagartixas no morro do Livramento e da Conceição, ou simplesmente arruar à toa, como dois peraltas sem emprego. E de imperador. Era um gosto ver o Kinkas Borba fazer de imperador nas festas do Espírito Santo. De resto, nos nossos jogos pueris, ele escolhia sempre um papel de rei, ministro, general, uma supremacia, qualquer que fosse. Tinha garbo, utraquinas, e gravidade, certa magnificência nas atitudes, nos meneios. Quem diria que suspendamos a pena, não adiantemos os sucessos. Fujamos, sobretudo, desse passado tão remoto, tão coberto, ai de mim. De cruzes fúnebres, vamos de um salto a 1822, data da nossa independência política e do meu primeiro cativeiro pessoal.